Eu sou... Vai bugar o estalo. Não vai bugar? Não vai? Tá tudo certo, né? Tem certeza que não vai bugar? Eu não vou fazer sumir o pinto das pessoas, não, né? Tá bom. Então, beleza. Será que falaram que não vai sumir? Então, beleza. Enfim. Bom, já que a produção falou que não vai dar merda, então, sem mais delongas, partiu! Pois é, meus queridos e minhas queridas. Isso aqui que vocês estão vendo não é clickbait, não é mentira. Isso aqui é verídico, galera. Aparentemente, um brother fez um jogo aí pro canal, galera. Especificamente pra mim, porque o nome do jogo é Gabriel.xzpt. Eu já vou chegar na parte do PT. Mas eu sou obrigado a dizer que esse aqui não é o primeiro game que fizeram pro canal. Meu querido amigo Leonardo, ele fez um jogo há um tempinho atrás já. Acredito que foi lá em meados de 2016, 2017, não lembro exatamente o ano. Mas, enfim, ele fez o Strongstar.xz. Inclusive, eu tenho que trazer o jogo completo aqui no canal, porque aquele jogo é maldito pra caralho, tá ligado? Enfim, de qualquer maneira, temos aqui na minha frente este jogo aqui. Eu não sei o que esperar, tá ligado? Tem um bloco de notas aqui com algumas informações que eu vou ler com vocês aqui, pra vocês entenderem melhor de onde que veio isso aí, quem foi que fez essa delícia. E eu estou de veras empolgado. Agora, o porquê do PT, tá ligado? É o que é PT de bêbado, velho? Por que que tem PT? Obviamente, isso aqui é uma clara referência àquele jogo lá do Silent Hill, que infelizmente não foi lançado, que era o Silent Hills PT, tá ligado? PT seria um playbook teaser, playbook trailer, enfim. Como as galá... Cada vez que eu vejo uma pessoa falando de jeito diferente, tá ligado? É Pinto Torque. Gabriel.xz Pinto Torque. Vou botar o nome do jogo, vou deixar aqui. Foda-se. Perdi a monetização. Sem mais delongas, até porque eu estou tão curioso quanto vocês. Vamos ver do que esse joguinho aqui se trata, tudo bem? Já estou com a pasta aberta aqui. Temos vários arquivos. Obviamente, esse jogo aqui é feito com RPG Maker. Dá pra ver por conta dessas informações aqui, desse iconezinho do dragão.xz aqui, tá ligado? E tem um bloco de nota chamado Leia-me. Vamos dar uma lida aqui, porque tem algumas informações adicionais. Vamos lá. Olá, eu me chamo Thiago e sou super fã do canal Strong Star Productions. Gabriel, se você estiver lendo isso, o que eu estou fazendo, saiba que passei anos da minha vida fazendo maratona dos seus vídeos. Quando não tinha vídeo novo, eu fazia novamente maratona dos vídeos antigos. É muito amor, meu Deus do céu. Muito obrigado, velho. Valeu pelo carinho de coração, mano. Fico muito feliz que hoje o seu canal esteja muito famoso. Ah, não está tudo isso, não, tá ligado? Não está tudo isso. Eu poderia ser mais famoso. Poderia ser o Nando Moura da vida. Depois eu vou raspar a cabeça também aqui, enfim. Poderia ser um Felipe Neto. Poderia ser um Velberã. Poderia ser... Quem mais quer falar no YouTube aí? Quem mais é falar no YouTube aí? Lusão? Lusão? Lusão, velho. Poderia ser um blusão, tá ligado? Eu vou ser o blusão, velho. Eu vou fazer um canal aqui. Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. Vamos continuar lendo isso aqui. Sobre o jogo. Então, esse é meu primeiro jogo feito para o Gabriel. Eu meio que misturei Silent Hill com algumas referências de jogos. Opa, isso já está interessante. Acho que vai ter muito fichiz aqui para a gente ver. Se o Gabriel gostar, eu continuo desenvolvendo o jogo. E até posso criar outros no futuro, ó. Se eu gostar... Beleza. Se eu não gostar, ó. Estralhinho do Thanos para você, tá? O jogo vai sumir da existência. Vocês não vão saber que esse vídeo existiu, tá ligado? Mentira. Só pelo ato em si, tá ligado? Eu tenho que falar que eu já gostei bastante. Então, muito obrigado mesmo, velho. Só pela atitude em si, velho. Esse jogo é completamente grátis. Não faço jogos para vender e nem monetizo. Todas as imagens e músicas são da internet, ok? Então, acho que são todas as informações que a gente precisa. Vamos ver, então, do que esse jogo se trata. E vamos ver se o bagulho vai ser bom ou não, ok? Às vezes o bagulho... Meu Deus! Ele botou a música da Viola. Eu não sei se essa música tem copyright ou não, mas de qualquer maneira, ele botou a música do Silent Hill, tá ligado? A música do... Gabriel.exe Playable Teaser, velho. Nossa, que da hora, mano. É muito peculiar ver o meu nome no jogo ainda, tá ligado? Eu não sei. Tem uma mãozinha .exe atrás. Versão teste, tá? Obviamente, isso aqui eu imagino que não vai ser muito longo, mas já tá avisado, tá? É um Playable Teaser versão teste. Então, vamos ver do que se trata isso aqui. Aqui. Só faltou ser em primeira pessoa, tá ligado? Dá pra fazer isso no RPG Maker? Olá a todos! Esse é um jogo especialmente feito para o Gabriel, dono do canal Strong Star Pro 2. Detalhe que eu falei Gabriel, tá ligado? Eu tô meio... Eu tô meio Carpira, Orch, tá ligado? Eu tô meio fuzzy das meninas superpoderosas, mano. Essa versão é muito curta, porque eu preciso saber a opinião do Gabriel para estar desenvolvendo o jogo completo. Inclusive, eu vou querer saber a opinião de vocês sobre o jogo também. Então, falem aí nos comentários, tá? Se vocês quiserem que ele faça o jogo por completo também. Lembrando que todos os meus jogos não são vendidos nem monetizados. São 100% grátis. Pô, monetizar, véi! Vira um mestre do capitalismo aí, véi. Monetiza essa porra, véi. Vende esse jogo a 100 reais, véi. Tá, porra! 100 conto, véi. Isso aí é um louco, véi. Use as setas do teclado para se movimentar. Dica, no seu inventário tem o item chamado velocidade. Você pode usar ela para mudar a velocidade de movimento a qualquer momento. Eu acho que você poderia mudar de velocidade para espírito do Sonic.exe, tá ligado? Só uma... Uma dicasinha aí. Então, boa sorte, Gabriel. Olha aí quem está falando. Falando comigo, véi. Vamos lá. Peraí. Porra, essa, véi. Cara, essa porra é primeira pessoa mesmo ou é... Você pegou o item chave. Essa porra é primeira pessoa mesmo, véi? Nossa, que bonitinho, véi. Olha eu, cara. É o Azevedo, level 1, youtuber, 562, MP41, véi. Habilidade, véi. Cadê a banheira de Nutella, mano? Eu quero banheira de Nutella, véi. Volto aqui. Equipamento. Ataque, defesa, inteligência. Inteligência tá errado, hein? Inteligência. Tá errado. Tem que ser menos 10. Tá errado isso aí, tá ligado? Arma, escudo, beleza. Melhor equipamento. Remover tudo. Eu vou remover tudo. Eu vou remover minha roupa aqui. Tica pelada no bagulho. Tá legal. Ah, o item tem velocidade aqui. Arma, armadura, item chave. Tá, beleza. Não tem nada. Se essa porra tiver jumpscare, eu vou assassinar você. Só digo isso. Caralho, eu nem sabia que dava pra você fazer FPS no RPG Maker, véi. Tá, abri. Abri a porta. Você destancou a porta. Beleza. Entrar! Opa. Tá, tem uma... Para aí, caralho. O que é isso aqui? Ah, é pra voltar. Mano, real oficial, véi. Caralho, tá tipo metade do bagulho escuro, véi. Tem alguma coisa pegando na banheira. Vamos clicar aqui. Tem algo brilhante na banheira. Ah, o que será que é, safadinha? Tentar pegar? Sim. Só tentar pegar. Pegou o item chave vermelho. Ui! Porra essa. Porra essa. Alguém chorou aqui, véi. Acho que eu não deveria ter pegado essa chave. Não tô enxergando se tem alguém na banheira, mas tudo. Ai, caralho. Puta barulhão do cacete, véi. Vamos entrar nessa segunda porta aqui, véi. Você usou a chave vermelha, beleza. Beleza. Pelo menos. O que é isso na parede aqui? Tem alguma... Não, tem nada. Tá, vamos... Tá, tem um dinho. Eu tô vendo exatamente tudo. Porra nenhuma. O que você acha o interruptor? Eu quero acender a luz? Nossa, eu tô sentindo que vai dar merda. Tô sentindo que vai dar merda. Mas acende, né? Vou fazer o que, véi. Caralho! Otafunk, véi. O bagulho deu um monte de gemidão do zap, véi. Olha que bizarro, véi. Dá pra ligar a TV? Vê My Little Pony? Não dá nada. Isso aqui parece o quarto da casa antiga da minha bisavó. Filho da puta, eu não esperava por isso. Filho da puta do caralho, véi. Que merda foi essa, véi? Meu Deus. Mano, do nada, véi. Que porra foi essa, véi? Do nada, mano. Pelo amor de Deus. Eu não vou ficar muito tempo nas salas, véi. Deve ter sido por isso que deu uma merda. E essa porta no final? O que que é ela? Ah, está trancado. Ah, tá tudo certo. Deixa a porra chorar. Chora à vontade. Foda-se você. Beleza. Tá. Daqui eu vou direto pra porta, mano. Abre essa porra. Abre essa porra. Abre essa porra. Vários pontos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Tem que ficar batendo. Porra, véi. O que que eu faço aqui, mano? O que que eu faço aqui, véi? O que que eu faço aqui, véi? É, está trancado. Só se eu usar a chave vermelha, lá na porta do final do corredor, viado. Ah, agora sim, agora sim. Beleza. Oxi! What the fuck? O que que você tá fazendo aqui, viado? Tu saiu do Undertale pra vir me atazanar aqui, véi? Sai! Dá pra falar com ele? Oi, Gabriel. Onde eu estou? O que você está fazendo aqui? Não, primeiro... O que que ele tá fazendo aqui? Por que que ele saiu do Undertale, esse desgramento aí, véi? Estou procurando Wi-Fi pra assistir o seu vídeo do Undertale.exe. Ai, que fofo, véi. Caralho, mano. Wi-Fi em Silent Hill? É, vários pontinhos pretos. É, boa pergunta, véi. Caralho. Sempre me foge o nome dessa cabrita desgraçada, véi. Tem a Toriel, tem o Asriel, tem o Gabriel. Esse aí deve ser o Rafael. Esse aqui é o Rafael, mano. Certeza que é o Rafael, mano. Se não me engano, estamos na cidade de Silent Hill. Entendi! Gostei dessa aí. Essa aí foi boa. Tá, vamos ver o que que tem aqui na frente. Nossa, aqui tem mais uma casa. Tá, aqui imagino que seja pra voltar, né? Tem alguma coisa... Puta que pariu. Não tem maçaneta. Essa aí, quem assistir as lives vai entender a referência. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Ai. Entendedores entenderão. Boa, gostei. Não tem maçaneta, então não posso abrir a porta. Vamos seguir em direção a Silent Hill e deixa essa cabrita véi aí, véi. Ah, não. Não, 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 não. Você. Você aqui não. Não, 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 não. O que você tá fazendo aqui, Sayori, cacete? Que agonia, parece parte de um jogo com esse cenário feito no pente. Comprar itens, nada a dormir. Caralho, véi, dá pra comprar coisa com... Meu Deus, teu cachorro, véi. Vou comprar esse filho da puta aqui. Esse cachorrinho te dá dinheiro infinito. Você tá vendendo um item que te dá dinheiro infinito? Quanto custa? Custa um preço infinito. Escreveu exatamente o que eu tô sentindo. Essa é a faca da Yuri. Não está à venda. Eu troco essa faca em uma outra faca. Ok. What the fuck? Você troca numa caneta? Se você trocar numa caneta, tá bom. Isso é uma pedra. Eu sei, mas qual é o efeito desse item? Não tem efeito. É apenas uma pedra de estimação. Quanto custa? 500 dólares. Entendi. Nossa! Eu falei antes dele. Mano, o jogo... Caralho, eu tô me sentindo meio estranho, véi. Porque eu literalmente falei tem dia antes de aparecer no jogo. Isso é uma camisa. Sério, eu pensei que era um revólver. Você pode usar isso vestindo e ser o... Jura? Sério? Jura? Caralho, Sayori. Você sempre me surpreende. Você é sensacional, filha. Isso é um par de sapatos. Parece o sapato do Sonic. É legal. Se fosse o sapato do Sonic, eu compraria fácil, véi. Isso é um coração. Melhor foi... Melhor foi o... O cachorro e a pedra, tá ligado? Tá, vamos continuar aqui, então. Não, tem mais opção. Tem mais opção, véi. Vamos dormir com ela, véi. Vamos dormir com ela aqui. Tem opção? Nada. Nada, 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 nada. Se você quiser, você pode dormir aqui até a nevasca passar. É. Não tenho muita escolha, né? Acho que é isso que eu tenho que fazer. Meu Deus! Que porra é essa, véi? Tá porra, véi. O bagulho ficou... O bagulho ficou ponto Ixz pra caralho do nada, véi. Que merda... What the fuck? Caralho, o que que é isso? Meu Deus. Ai! Caralho, que porra é... É um recorte de jornal. Meu Deus, queime essa bosta. Jovem padre encontrado, morto em seu quarto. A polícia trabalha com a hipótese de... O AES tá manchado com sangue. Véi, que coisa horrível! Não sei nem se pode mostrar isso hoje. Meu Deus! Eu não sei nem se pode mostrar isso aí que mostrou, tá ligado? Obrigado por... Ah, mano. Ah, véi. Porra, mano. Obrigado por jogar a versão teste do meu jogo. Agradecimento especial ao Gabriel, dono do canal Strongstar Productions. E em breve pretendo lançar o jogo completo e também outro jogo sobre Strongstar Productions. As músicas e imagens são da internet. Meus jogos não são vendidos nem monetizados. Faço jogos apenas por diversão. Aí sim, véi. Pô, que legal, véi. Real, eu gostei. Eu queria ter jogado mais, véi. Porra, mano. Caralho, eu me senti muito no jogo, véi. Puta que pariu, véi. Que da hora, véi. Que da hora, mano. E, tipo, o pior é que eu ri pra caralho, véi. Tudo bem que o jogo, ele pega mais o pace, mais do meio pro final, tá ligado? Que, tipo, tem as referências e tudo mais, a interação. Cara, o cara captou exatamente a essência, tá ligado? Eu, se eu tivesse com a Sayuri naquela situação, eu faria piada. Caralho. E eu nem sabia que dava pra você fazer jogo nessa pegada aí no RPG Maker, véi. Achei que era só jogo que, tipo, você andava assim, pá, tá ligado? Eu não sei o que foi feito aqui, não, pra ele ter conseguido fazer isso. Mas, mano, sério, tá de parabéns. De verdade, Thiago. Cara, por mim, véi, pode fazer o jogo completo. Se você precisar da minha ajuda aí, tá ligado? Pode me chamar no Discord. Eu te dou umas dicas, hein. Se você precisar de qualquer coisa, tô à tua posição, véi. Mas eu vou adorar ver a versão completa desse jogo aí, tá ligado? Eu gostei bastante. Pena que foi curto, tá ligado? Mas eu já esperava que seria curto, porque, tipo, é o... É tipo um trailer, é tipo um teaser do Playable Teaser, tá ligado? É um bagulho muito curto mesmo, véi. Mas faz parte, véi. Mas e você? O que você achou aí daí do jogo Gabriel.exe, tá ligado? Detalhe, o link vai estar aqui na descrição. Vai ser o primeiro link daqui. Então, se você quiser acessar a página do Thiago, baixa o jogo por si só. Se você gostou, mostra o apoio devido a isso. E eu espero que ele faça o jogo completo que a gente possa trazer aqui no canal. Demorado pra gente trazer em live. E se fuder pra cacete. Aquele James Care lá, eu dispenso. Eu dispenso totalmente. E aquela foto no final, puta que pariu, véi. Me deixou, deixou o meu cu arrepiado até... Eu, real, vou atrás disso pra ver se aquilo é verídico ou não, véi. Porque aquilo me deu um pouco de cagaço, é real. Mas enfim, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam daquele like aí embaixo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Que a gente traz tudo, tudo e me dá... Exatamente, isso mesmo. Tem uma coisinha que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um Twitter agora também. Que está aqui na descrição. Eu não sei se já estava na descrição, mas eu não lembro de ter divulgado isso antes. Mas enfim. Pode me seguir lá no Twitter que... GG. Tamo junto. Tamo together, meu querido. Meu consagrado. Meu amado. Meu... Pikachu. De qualquer maneira, eu vou ficando por aqui, meus queridos. Então, falou. Obrigado pro Thiago mais uma vez aí pelo carinho, pela atenção aí, pela paciência de fazer um joguinho pro canal. E eu gostei bastante e eu espero ver mais aí de você, tá bom, meu querido? Então, ó. Um beijo especial pra você. Um beijo pra todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, vamos preparar aqui pra... Não, vou ler, né? A galera tem feito merda na internet aí. Preciso dar um jeito nisso, né? Então, tem que fazer o que a gente tem que fazer, né? Então, a gente se vê na próxima. Tchau. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau.